As cirurgias plásticas atualmente, elas estão crescendo o tempo cirúrgico em sala. Eu fico muito preocupada com isso, gente, porque a gente sabe que aumenta o risco, sabe? Aumenta o risco da anestesia, aumenta o risco do paciente, aumenta o risco de algumas complicações. Então, se possível, gente, dividam as cirurgias. Não operem tudo de uma vez só. Não faça isso, gente. Não corram risco desnecessário. Não faz isso com vocês. Nada é mais importante que a saúde de vocês. Nada é mais importante que a vida de vocês. Vocês vão estar diminuindo o risco, sabe? Vocês vão ter provavelmente um resultado mais bacana, porque nós somos seres humanos. Pensa antes de fazer.